Um período muito cruel, sangrento. Muita gente foi assassinada, foi morta. E não foi diferente com os povos indígenas. O Serviço de Proteção aos Índios, que era o SPI na época, arrendava as nossas terras com a gente ali dentro, nas aldeias. Os brancos moravam dentro. Era bastante branco de morar hoje, maioria. Escravo dos brancos. Quando ele jogou a corda para serrar no meu pescoço, aí eu bati com as duas mãos, tirei a corda. Ele mandou o outro me pegar para descer o cacete. Eu me lembro muito bem disso. Eles falavam de amansar o índio, né? Os indígenas não eram bichos, né? Eles tinham cultura, tinham língua, tinham crença. O que eles planejaram? Então, o único jeito de ganhar, expulsar os índios, canela daqui da região, é brigar, massacrar. E eu estava lá. Aí nós respondíamos para ele, pode atirar, pode atirar. Não, é isso aí... Agora quando na terra eu lutarei, é o que eu estou no Brasil? Você espera que eu lutar em um frente. Não tem um talo. E quer sair daqui da região, eu lutarei, é o que esse cara não havia ganha que varit Pittsburgh. Legenda por Sônia Ruberti